Vamos falar de Nayara Azevedo. Antes de eu contar fofoca, eu quero explicar um negocinho pra vocês. Vocês acham que é possível, tá vendo isso aqui? Isso é uma faca, certo? Vocês acham que é possível a gente cortar o pé e fazer um corte grande pisando em uma faca? Porque, ó, se você colocar a faca deitada aqui assim, ó... Ela cai automaticamente pela gravidade, ela deita. Não consegue ficar de pé, certo? Por isso que eu falo que tem coisas, vídeo no Big Brother Brasil, onde ela participou, que só acontece com Nayara Azevedo. Vamos ver o vídeo dela explicando essa situação, ela que foi parar no hospital porque pisou numa faca. Como isso? É um acidente, uma expensa, que poderia ter dado muito ruim. Eu vou mostrar uma foto só pra vocês entenderem e depois eu conto a história. Na verdade, eu vou filmar. Olha isso.